Numa loja totalmente decorada e de bom gosto, você vai encontrar as melhores marcas de colchões nacionais importados. Essa é Copel Sleep Store e aqui os profissionais são treinados. Na hora da compra é super importante a pessoa saber qual é o melhor tipo de colchão, não é isso? Exatamente, nós temos sempre um consultor para melhor orientar a sua escolha. Colchões mais fofinhos, colchões mais firmes. Olha só, este aqui da Cili, por exemplo. Que delícia de colchão, hein? É para fazer o teste. É para fazer o teste. Este daqui você tem que vir até a loja para sentir. E se você chegar em casa e achar que é macio demais, não tem problema. Nós temos este aqui, que é mais firme. Aliás, é a oferta da semana, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O modelo Royal Plus. Este aqui, medida casal padrão, 1,38 com o Pilotop. Este vai sair em seis parcelas de quanto? Seis chequinhos de quanto? De R$190,00 sem entrada, né? Ou à vista por R$990,00. Aceitamos todos os cartões de crédito. Olha só que oferta para você da Copel Sleep Store. E para completar, tem um travesseiro também. Este aqui é macio, hein, Marta? Este é de látex com fibras, tá? Ele está saindo de R$51,00 na promoção para esta semana também. R$51,00 o travesseiro. Este aqui é o Plush Pillow, é isso? Muito bom, viu, gente? Tem uma variedade enorme de colchões. Cabeceiras também. Conjunto box aqui na Copel Sleep Store. Avenida Ibirapuera, 3.312. Avenida Paquembu, 1.173. Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.299. Alameda Lorena, 1.724. E mais 40 lojas. O telefone de vocês? 0800 13 34 33. Vem aproveitar e dormir muito bem, porque, claro, é fundamental, tá certo, Marta? Copel Sleep Store. Vem correndo.